Olá, aqui é o Júnior Santana com mais um vídeo da música Te Seguirei. Esse vídeo é para ensaio, para poder gravar o próximo vídeo completo. Esse vídeo eu vou pegar parte por parte das músicas, os arranjos um por um. E se você, quando você assistir e gostar do vídeo, você compartilha e aproveita e se inscreva no canal, tá bom? Aperta o sininho, ok? Então vamos para o vídeo. Aperta o sininho, ok? Aperta o sininho, ok? Decimar e aperta o sininho, ok? Acredita o sininho, ok? Aperta o sininho, ok? Dos vídeos adaptando o vídeo pra ser啦. Pela humidity praila aqui. Viverei com Deus, o meu coração entrego a Ti Vivo a Deus, 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 a Deus Vivo a Deus, 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 a Deus Quando o mundo me sucumbir Firmado em ti eu estarei Mas não há melhor lugar no mundo que a tua presença Quando o mundo me sucumbir Firmado em ti eu estarei Quando o mundo me sucumbir Firmado em ti eu estarei Mas não há melhor lugar no mundo que a tua presença A minha cruz se parei Eu te servirei Quando o mundo me sucumbir Firmado em ti eu estarei Quando o mundo me sucumbir Firmado em ti eu estarei Pois não há melhor lugar no mundo que a tua presença A minha cruz se parei Eu te seguirei Eu te seguirei Eu te seguirei Eu te seguirei E sei Não há ganha Não há ganha Não há ganha Você me acredita Eu te seguirei Quando o meu amor Se cumprir Firmado em ti Quando o meu amor Se cumprir Firmado em ti Eu estarei Pois não há melhor Na terra do mundo A tua presença Você vai Eu te seguirei Prazer Deus pra sempre E sempre Na terra do mundo Eu te seguirei Oh Deus Eu te seguirei Eu te seguirei Eu te seguirei Oh, 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 oh Na alegria Oh, oh, oh Eu te seguirei É Que eu tô Eu te seguirei Oh, oh, oh Eu te seguirei E eu te seguirei E eu te seguirei Pra sempre Pra sempre E sempre Na alegria Eu te seguirei E sempre, sempre é E eu também vi a luz Terra por um Terra por um Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Pra sempre eu te seguirei Não importa o que aconteça Eu te seguirei Te seguirei Te seguirei Oh, pra sempre eu te seguirei Terra por um Terra por um Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Oh, oh Oh, oh Oh, oh Mas sempre eu te seguirei Não importa o que aconteça Eu te seguirei Te seguirei Te seguirei Oh, pra sempre eu te seguirei Oh, oh Oh, oh Oh, oh Se inscreva no canal Aperte o sininho E compartilha Ok Então até a próxima Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau